Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Peguei. 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 Dois embaixo, chegou outro tiro Eu peguei dois, mas antes ele me pegou carregando Eu não tinha nem que comer o processador secundário Nossa, o cara parece o John Wick O equipamento aliada chegando Vamos comigo acima O equipamento Soldado inimigo a caminho Estou me encerrando Estou me encerrando Estou me encerrando Peguei Não fica comigo não cara, fica separado de mim Já vi, atrás da água Derrupei um Deu 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 Agora Deu Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal